Olá Davi Feira, eu gostaria de deixar o meu depoimento no seu canal, mas eu não gostaria de me identificar e eu gostaria de pedir a você que se possível modificasse a minha voz, por uma única questão, por vergonha mesmo, porque eu tenho vergonha de ter feito parte dessa instituição chamada Igreja Universal do Reino de Deus durante os melhores anos da minha vida, que foi da minha adolescência até a entrada da minha vida adulta. E é assim, eu acompanho o seu canal, eu aguardo os depoimentos como quem aguarda uma série da Netflix. Eu não me canso de ouvir os depoimentos, mesmo que eles sejam longos. Eu já peço perdão aquelas pessoas que talvez não queiram escutar um depoimento tão longo, que o meu possa ser que ele esteja longo. E assim, eu quero agradecer a você, ao trabalho que você faz, aí todas as outras pessoas que têm essa coragem que você tem. E você não foi o primeiro canal que eu ouvi. O primeiro canal que eu ouvi foi do Nathan Silva, mas na época que eu ouvi, eu estava querendo sair da igreja, mas não conseguia, porque eu ainda acreditava que as pessoas que saíram da igreja eram pessoas caídas. Eu ficava assim com uma certa aversão de acreditar nas pessoas que falavam mal da igreja. Eu também já acompanhei o canal do Palhaço Cristão. Eu quero ressaltar também que eu ainda não li o livro dele, mas se tem uma coisa que ele escolheu muito bem foi o título do livro. Eu tenho curiosidade para ler, que ele diz que ele não perdeu a graça, o palhaço que não perdeu a graça. Hoje eu tenho vergonha de me identificar porque eu me sinto uma palhaça, uma palhaça que quase perde a graça. Mas graças a Deus eu estou aqui como um ser humano que tem todos os defeitos, mas que continua acreditando, continua persistindo e querendo continuar seguindo o Senhor Jesus. E só ele deve ser seguido. Só ele deve ser exaltado, adorado. E eu também cheguei a ouvir os depoimentos do pastor Carlos Magno, mas quando eu já estava fora da igreja. E assim, enquanto eu estive dentro da igreja, eu tinha muitos questionamentos, eu tinha muitas dúvidas. Era como se alguma coisa quisesse me alertar e eu não conseguia aceitar dúvidas, incertezas. Eu não era aquela cristã que tinha orgulho de andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu era uma cristã que tinha vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço porque eu não tinha uma história, eu não tinha o que contar para as pessoas, eu não tinha o que falar. Eu conheci a igreja, eu era adolescente. Então, assim, a Igreja Universal roubou a melhor fase da minha vida. Eu não consegui, eu consegui concluir o ensino médio, mas eu não consegui ter uma base, ter uma estrutura, uma formação como deveria ter, porque eu estava tão envolvida com a igreja que eu me dedicava só à igreja. Entendeu? E assim, graças a Deus, Deus abriu os meus olhos. E eu quero ressaltar também outra coisa. O que me fez dar esse depoimento foi quando eu ouvi o depoimento daquele senhor que ele disse que saiu da igreja e que ele estava querendo se matar, ele estava querendo tentar suicídio. E eu fiquei muito triste quando eu vi isso porque ele disse que ele fez uma fogueira santa e que ele não obteve resposta e depois ele desistiu, ele abandonou a igreja, ele estava querendo se matar. Eu quero dizer para ele, para outros, qualquer outro, que saiba que a sua vida, ela está começando quando você saiu dessa seita, dessa seita que te amarrou. Se você conseguiu sair dela, levante a mão para o céu e dê graças a Deus. Se você conseguiu se libertar dela, agradeça a Deus, saiba que essa é a resposta de Deus para a sua vida. Talvez você não tenha tido a resposta da fogueira santa, mas entenda como uma resposta de Deus você conseguir abandonar essa seita. Porque quem consegue abandonar um vitorioso é uma vitoriosa, que é muito difícil sair. Eu tentei voltar várias vezes. Quando eu entrei na igreja, eu comecei a ser tia da escolinha. Eu me dedicava muito, gostava muito de ser tia da escolinha. Mas eu me recordo que tudo que a gente fazia saía do nosso bolso. E uma das coisas que me chamava muita atenção e que me deixava muito chateada era quando a gente fazia... a gente treinava para fazer apresentações na igreja, que isso era até uma coisa muito rara de ter. Apresentação de dança. Tipo, aquelas igrejas que dançam, a música do Diante do Trono, essas coisas assim. A gente se preparava um mês antes com as tias da escolinha. E a tia responsável pedia do pastor para a gente fazer uma apresentação no domingo para as pessoas. Uma coisa diferente. E o pastor dava dez minutos para a gente se apresentar. Ele tinha quase a manhã inteira para fazer uma reunião, mas a gente nunca tinha tempo para uma apresentação. Eu acredito que é porque ele tinha que estar focado em pedir, em passar envelope, pedir oferta, pedir dízimo, passar vários envelopes, que isso é o que a Igreja Universal faz. Então eles não davam muito tempo para a gente. Isso me deixava muito chateado. E assim, na época também a gente fazia bazar beneficente e o objetivo dos bazar beneficente era para arrecadar dinheiro para a escolinha, no caso. Esse dinheiro esse que ia para a igreja. Então o que a gente fazia? A gente saía para a rua, passava nos comércios, nas feiras, arrecadava alimentos, coisas para preparar comida, para vender, fazia uma venda de cachorro-quente, de várias coisas que vendia. E ali a gente arrecadava aquele dinheiro e depois a gente programava um bazar que tinha várias coisas. Tinha o stand de roupa usada, para quem quisesse lá comprar a roupa, comprava. O stand de cabeleireiro, o stand de brincadeiras para a criança. Então assim, eu lembro que uma vez eu fui com uma obreira oferecer ajuda para uma esposa de pastor para falar com ela a respeito de como que a gente organizaria as coisas. A gente foi bater na porta dela, que ela morava do lado da igreja, e a resposta dela foi a seguinte. Não, não vou atender. Por que vocês estão vindo aqui agora? E se eu tivesse aqui com a esposa do bispo, porque a igreja que eu estava era uma regional, se eu tivesse aqui com a esposa do bispo, eu não posso atender. Ou seja, ela foi bem grosseira com a gente. Então assim, a gente batalhava, a gente fazia de tudo, sabe? As arrecadações, quando são feitas as arrecadações, essas que o Renato Cardoso aparece na Rede Record mostrando aí que os obreiros arrecadam, que a Igreja Universal dá, é os obreiros que arrecadam. Às vezes o obreiro está, está faltando um arroz, uma carne na casa dele, ele vai lá arrecadar, que é para fazer a cesta básica, aí ele dá para as pessoas para dizer que é a igreja que está fazendo aquilo. Mas nada sai do bolso da igreja, nada. E assim, outra coisa que eu não concordava, era a fogueira santa com as crianças. Passava assim, violope para as crianças, então orientava a criança, olha, dá aquele seu lanche da escola, você vai colocar aqui. Daquela mesada que o papai der, você vai colocar aqui. Ele já introduzia nas crianças, elas muito pequenas ainda, aquele mecanismo, né? Para que desde pequeno eles tivessem a cabeça já voltada a fazer sacrifícios. E na escolinha ainda também nós tínhamos o jornal, né? Nós vendíamos o jornal da escolinha. Quando a gente não conseguia vender jornal, que era um monte de jornal, fado de jornal, a gente tinha que pagar do nosso próprio bolso, assim como o jornal da Folha Universal também, que eu era obreiro, eu era tia. E assim, tudo era gente que arcava, produto de limpeza, para limpar a escolinha, para limpar a igreja. Uniforme, a gente comprava, eu comprei o meu uniforme, demorou muitos meses para chegar. Ônibus da evangelização, a gente alugava ônibus. Tanto para eventos das crianças, como para evangelização, a gente alugava. E era gente que pagava. E às vezes o dono do ônibus fazia o serviço e quando chegava na última hora que a gente arrecadava o dinheiro entre os obreiros para pagar aquele senhor lá que estava cobrando o dinheiro dele. Entendeu? Outro dia eu ouvi uma senhora falando sobre a política. Eu concordo com tudo o que ela disse a respeito da política. Nós, eu fiz boca de urna, eu fui para a rua com esse mesmo papinho, essa mesma conversa de que a gente ia orar pela pessoa, pegar o nome da pessoa para orar e tentar convencer a pessoa a votar naquele candidato que a igreja colocava lá, que a igreja apresentava. E assim era a minha vida nessa instituição. Então, eu passando necessidade em casa, quantas vezes faltou energia em casa, faltou gás em casa, eu já tive que cozinhar na churrasqueira. Quando eu ia para a obra, eu usava meu uniforme, colocava meia calça. Muitas vezes eu já tentei ajeitar meia calça com esmalte de unha para não rasgar, porque a obreira tem que usar meia calça, com aquela saia. Antes, quando o uniforme era bonito, como disse outro dia, aquela moça que faz também, que tem o canal, a Flávia, antes o uniforme dava prazer da gente usar. A gente tinha aquele gosto de usar, que ele parecia o uniforme de aeromoça. E depois virou essa palhaçada aí que foi inventada, essa coisa horrorosa que fizeram com os uniformes de obreira. E eu ia falar mais também a respeito do sacrifício. O sacrifício da fogueira santa, eu não considero ele anual e nem semestral. Eu considero ele que ele acontece pelo menos quatro vezes por ano, que já são as duas vezes por ano que são, que existem, que é no meio do ano e no final do ano. Mas também existe aquela história do dízimo dobrado, onde eles dizem para as pessoas que elas têm que dar o dízimo dobrado, porque Deus vai abençoá-las em dobro. Eu já, olha, se tem uma coisa que a Igreja Universal sabe fazer, é formar vendedores e mendigos. Por quê? Eu nunca tive perfil pra vendedora e sempre detestei vender qualquer coisa que fosse, mas pra igreja eu fazia. E eu digo mendigo por quê? Porque o obreiro, ele recebe as pessoas pedindo e se despede das pessoas pedindo. Quantas vezes eu fiquei na porta da igreja dando bom dia pras pessoas pra ver quem vinha já pra pedir alguma coisa e no final da reunião, além da gente estar com a sacolinha lá das moedas da viúva, né, que eles dizem pra te dar a moeda da viúva pro jornal, eu também aproveitava pra pedir algum dinheiro pra ajudar no café da mãe do pastor, pra ajudar no produto de limpeza da igreja, ou pra pedir pra pessoa participar de alguma outra coisa que fosse inventada lá por eles. Então, como eu ia dizendo, se tem uma formação que a igreja dá pros obreiros, pros jovens, pros evangelistas, pra qualquer um que esteja envolvido com a obra lá dentro, é de vendedor e mendigo. Por quê? Eu catava latinha pra vender, eu vendia adesivo na rua, vendia em arraial, vendia picolé na rua, vendia na feira, churrasco, vendia em brechó, roupa que eu nem tinha, vendia em brechó, fazia banca de churrasco, e uma vez até cheguei a trabalhar na lanchonete da catedral, porque como eu era muito jovem, eu tinha 15 anos ainda, o pastor tava passando em volta da feira santa, ele viu que eu não trabalhava, não tinha emprego, ele tratou de me arrumar um emprego na catedral, numa lanchonete da catedral, mas eu não aguentei, porque eu não tinha experiência nenhuma, e eu não sabia como lidar numa lanchonete, trabalhando ali, dando conta de muitas pessoas fazendo os pedidos, e enfim, não deu certo, mas a intenção do pastor foi arrumar um emprego pra mim, pra que eu pudesse participar da feira santa. Então, o que segue é que, outra coisa que eu ia falar, era sobre as noivas de pastor. Eu cheguei a gostar de um iburte, ou seja, de um obreiro que estava sendo preparado pra ser pastor. Eu consegui acompanhar também algumas coisas a respeito dessa área aí. Não me aprofundei, porque não fui noiva, não fui namorada, não fui noiva, enfim. O que eu observei é que, entre as obreiras, que são noivas de pastor, que são namoradas de pastor, existe aí um ego elevado. Elas se acham melhores do que as outras. Existe uma disputa entre uma e outra. Eu era de uma igreja, onde tinha duas obreiras que namoravam com o pastor, e elas viviam uma certa disputa. Uma não gostava da outra. Uma queria saber se o casamento da outra ia ser liberado primeiro do que o dela, o noivado, enfim. A gente via ali uma certa arrogância, uma certa prepotência já, desde o noivado. E uma coisa interessante também, que eu observo e observava, é que os casamentos são liberados, elas ficam noivas, né? As obreiras ficam noivas de pastor, às vezes. E os casamentos são liberados pós-fogueira santa. Ou seja, elas têm que dar tudo o que elas têm, ficarem sem nada. E se o pastor responsável é o regional, ou o bispo achar por bem, libera o casamento. O que tá, o que é, qual é a questão disso tudo? É que, é, eles querem saber se a pessoa vai dar tudo o que ela tem, mas depois até pra fazer o próprio casamento, ela fica pedindo dos outros ajuda pra se casar, porque ela já deu tudo o que ela tinha. Às vezes o casamento até chega a ser liberado. Quando chega, né? Quando chega. Mas primeiro ela é depenada numa fogueira santa, e só após a fogueira santa, às vezes ela tem o privilégio, entre aspas, ou não, de ter o casamento liberado. E é isso que eu observava, muita coisa errada. Tem também um detalhe a respeito disso. Existem muitos pastores que falavam pras obreiras em geral, que as obreiras que não têm visão de casar com pastor, que não querem casar com pastor, é porque não têm visão. É porque não têm visão de Deus. É porque não são pessoas de Deus, quer dizer. A obreira, ela tem que querer casar. As obreiras, em geral, pra se dizerem mulheres de Deus, ou dizerem que têm visão, elas têm que quererem casar com pastor. Assim, elas têm um pensamento mais espiritual, mais elevado. E é isso, esse detalhe aí, essa questão aí que eu queria pontuar. Outras coisas a respeito dos questionamentos que eu fazia, quando eu estava lá, desde sempre. Eu me questionava também, assim como já ouvi de outras pessoas, por que as pessoas manifestavam com o demônio todos os dias? É a mesma coisa que o pastor Carlos Magno falou outro dia aí. É parcelado, é a prestação, essa libertação, ou seja, eram sempre as mesmas pessoas. Eu não vou dizer que não manifestassem de verdade, mas é que é assim, que tipo de libertação é essa que não funciona uma vez só, com Jesus era uma vez só, e pronto. E outra coisa que eu me questionava era assim, por que que a Igreja Universal, ela faz tantas catedrais, estruturas imensas, enormes, e depois fica sugando a lana, a ovelha, fica explorando as pessoas, dizendo que, ai, é porque tem que pagar o aluguel, porque tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar telefone, fala sobre todas as despesas da Igreja, sendo que não é preciso fazer catedrais, monstruosidades, não é preciso, não precisa disso para pegar o Evangelho. Para pegar o Evangelho a gente prega, a gente pode pegar todo dia. Eu sempre me questionava, para que então se não pode pagar o aluguel, para que faz catedral? Aí depois fica o pastor lá na frente dizendo, é para pagar o aluguel, é para pagar água, é para pagar luz, olha, tudo gasta, senhora, aquele jeitinho, né, aquela lorota, né, que eles falam. E outra coisa também eram as humilhações, eu já vi pastor falar assim para obreiro, obreiro, não deixa o diabo te usar não, quer dizer, o obreiro dá a vida, o obreiro faz tudo e está sendo ali humilhado, está sendo constrangido, esse constrangimento aí de fazer confessionário aí que outro dia eu vi, isso aí também eu já passei. Ah, confessa, você tem certeza que você não está fazendo nada, essas coisas, entendeu? E a gente acaba também criando dentro da gente justificativas para camuflar, abafar esses questionamentos que o Espírito Santo, ele nos mostra. Essas justificativas, elas aparecem como? Dizendo que não, você está tendo maus olhos, não, você precisa orar mais, você está se distanciando, você não pode ver as coisas assim, você não é abençoado porque você está em pecado, a pessoa não se liberta dos demônios porque ela está em pecado, ela não foi abençoada na fogueira santa porque ela não fez o perfeito sacrifício, e se você ouve alguém falar mal da igreja fora, qual é a justificativa que eles nos ensinam? Deixa, 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 deixa o pastor, deixa o bispo, se ele estiver fazendo alguma coisa de errado, se ele estiver roubando, ele vai prestar contas com Deus. A gente fica justificando os erros para nós mesmos, os erros da igreja dos pastores e dos bispos e de quem está envolvido com o erro, para nós mesmos e para as pessoas da nossa família, que não é da igreja, os nossos conhecidos, os nossos amigos, a gente aprende a tapar o sol com a peneira porque eles nos ensinam a isso, inclusive eles dizem até assim, ainda bem que você está na igreja porque se você não estivesse na igreja, talvez você estaria usando drogas, você estaria envolvido com alguma coisa ruim, como se esse fosse o único caminho, como se esse fosse o, a única opção de uma pessoa que está fora da igreja é estar envolvida com o erro, quer dizer, eu não entendo porque que para eles a gente, o ladrão, o traficante, a gente tem que ficar longe, eles dizem, ah não, você não pode sentar na mesa dos escarnecedores, mas para o pastor que rouba, para o pastor que faz alguma coisa errada, ou para a própria igreja que tem condutas erradas, a justificativa é, não vão prestar contas com Deus, não existe lógica nisso, gente, parem para raciocinar, vocês saiam dessa seita, porque é uma seita, eles até chegam a, digamos, recrutar pessoas que têm uma formação elevada, pessoas que são médicas, pessoas enfermeiras, para darem testemunhos, para mostrar que a igreja, ela tem uma bagagem, que ela tem uma quantidade de pessoas que têm um intelecto elevado e que mesmo assim fazem parte da igreja, tudo isso para mostrar que quem está na igreja, as pessoas que estão lá não são pessoas burras, são pessoas pensantes, são pessoas formadas, isso tudo é para mascarar a intenção deles, a verdadeira intenção deles, porque as pessoas que quando olham de fora, elas pensam assim, que o crente, o evangélico, tem o mesmo perfil de quem acredita em pirâmide financeira, por quê? Porque acredita que as coisas vão cair do céu, porque acredita que só a fé faz tudo, entendeu? Então, eles dizem assim, para que as pessoas não digam que aqui só tem gente burra, a gente vai colocar lá o testemunho do médico, a gente vai colocar lá o testemunho do advogado, a gente vai dizer que esse é o engenheiro, entendeu? Para mascarar, para camuflar. É triste, é triste ver que tem muita gente ingênua dentro dessa instituição, é triste saber que eu tenho familiares meus lá, porque pessoas que acreditam que essa instituição é uma mãe para eles, que tem aquela frase do Ed Macedo que ele diz assim, pode falar da igreja, pode bater na igreja, a igreja é igual bolo, quanto mais bate, mais cresce. Então assim, essas pessoas, elas já estão ali bitoladas, já estão com aquelas frases feitas dentro da cabeça delas, e elas assim, acham que quanto mais lá embaixo elas estiverem se rastejando, melhor. Elas acham que quanto mais sacrifício elas fizerem, melhor, porque a igreja coloca dentro da cabeça da pessoa que ela não conquista nada se ela não tirar o sangue dela, se ela não tirar o chão dos pés dela, se ela não sacrificar a vida dela inteira ali. E já falei aqui dos trabalhos sociais, né, que a gente também justifica dizendo que, ah não, a igreja universal, muita gente fala mal, mas ela tem a obra na Nova Canaã, fez os trabalhos no, construiu a Nova Canaã, faz trabalhos em presídios, faz trabalhos em hospitais, então a gente aprende a defender a igreja, isso é muito ruim, isso é muito ruim. E depois é vergonhoso, porque assim, quando a gente sai de lá, a gente defendeu tanto um lugar que tem só a misericórdia de Deus. E como eu já disse para você, eu tentei voltar, mas da última vez que eu tentei voltar, eu pedia para Deus, eu falava para Deus assim, meu Deus, que eu esteja fazendo a coisa certa, porque aqui onde eu moro, eu vivo na Europa, né, eu não moro no Brasil, eu, eu, aqui, a minha programação da televisão consegue captar o canal de Portugal, e lá tem a Record, como vocês sabem, e é o mesmo sistema, a igreja é o mesmo sistema, até na hora de dar os testemunhos, o pastor, o que é que Deus fez na sua vida? Aquela coisa, aquela rapidez, entendeu? Não deixa nem a pessoa falar direito, sabe? Porque tem aqueles cinco minutinhos ali, no final da reunião, que ele faz aquela fila enorme, então é mesmo a sistemática, são brasileiros que vêm para cá, pastores, e assim, é vergonhoso saber que o Brasil exportou esse câncer universal, ele exportou para vários países, e vários países se, se, se abriram, né, aceitaram, enfim, é, outro dia eu vi a Cristiane Cardoso fazendo uma cena, num vídeo curto que aparece na internet, ela coloca um óculos escuro, dizendo que as pessoas interpretam mal o que vêem na internet, isso foi recente, tá com mais ou menos uma semana que eu vi na internet, e o que eu vejo é que eles estão com muito medo, eles estão com muito medo que as pessoas estão abrindo os olhos, que elas estão vendo, que não tem mais como esconder, entendeu? Até a postura dela de falar nos programas que eles têm, é uma postura que está bem diferente já do que era antes, e ela diz que as pessoas têm que ter, não pode interpretar mal, né, ou seja, achar que é verdade aquilo que elas estão vendo, né, mas é verdade, gente, é verdade, eu posso confirmar isso, e assim, eu vou dizer, como o pastor Carlos Magno disse, não são os vídeos que tiram a gente de lá, não, é o próprio Deus, porque se vir alguém falar, a gente não acredita, a gente não acredita, a gente continua lá, é, mesmo, mesmo às vezes vendo alguma coisa, sabendo de alguma coisa, a gente continua lá, eu não sei, é, toda essa mistura de coisas que eu já falei pra vocês, mesmo com os questionamentos, sempre tem uma justificativa, sabe? E outro dia eu vi a Andressa Uraque falando a respeito de uma coisa que ela diz assim, eu só me arrependo de ter conhecido a Deus na Igreja Universal, eu faço minhas as palavras dela, nesse, nesse sentido, nesse específico sentido, eu faço minhas as palavras dela, porque é triste, gente, é triste, é uma instituição que faz um retardo, e acaba fazendo um retrabalho pra outras instituições, e pro próprio Deus mesmo, porque quando a pessoa sai de lá, ela sai tão traumatizada, que ela corre o risco de perder completamente a crença em Deus, a fé e tudo, então é muito triste, é muito triste, e eu, nessas minhas tentativas de voltar pra Igreja Universal, eu cheguei a frequentar uma igreja que, da Universal, onde eu vivo, né, e eu observava que lá, lá tem um pastor que ele é português, tinha, né, que ele já saiu, ele tinha comportamentos também que eu não, não tolerava, sabe? Eu via ele, a maneira dele falar com uma obreira, a obreira fazendo a tradução no microfone, e ele uma vez disse assim, ô obreiro, troca de lugar com essa obreira aí, que ela tá com sono, eu acho que ela tá com sono, ela não dormiu bem essa noite, assim, mas falando de forma ríspida, na frente de todo mundo, e a obreira se sentiu humilhada, se sentiu constrangida, tanto que depois eu não vi mais ela no salão, pra nada. Outra vez também, uma ocasião, eu estava grávida da minha filha, e o pastor me via lá na igreja, né, já com aquele barrigão enorme, e ele disse assim pra mim, olha, quando nascer sua criança, você vem aqui apresentar, traga sua família, traga o seu marido, eu disse, tá bom, aí nasceu minha filha, aí eu fui na igreja, e eu tava com a minha mãe aqui, e eu fui com ela, que ela é da igreja, e nesse dia eu peguei, anotei o nome da minha filha, e dei pra obreira, aí a obreira levou até o altar, mas o pastor não chamou a gente lá pra apresentar minha filha, e no final da reunião ele nem veio falar comigo o porquê. O que eu entendi é que ele não tinha tempo, ou seja, ele tinha tanta coisa pra passar, tanto envelope e propósito pra passar, que ele não teve tempo, e ele nem veio se justificar no final da reunião, porque a gente sabe que apresentar uma criança, o pastor falou, né, que eu tinha que ir, né, falou pra eu ir, falou pra levar pra minha família e tudo, e, pelo menos na época que eu era obreira, a pessoa dava o nome, a obreira ia lá, levava pro pastor, e o pastor apresentava, sem problema nenhum, não demora cinco minutos esse processo, e ele não apresentou. Eu fiquei triste por uma única questão, se eu tivesse levado meu marido, que não é da igreja, e dissesse assim, olha, vamos lá na igreja, o pastor vai apresentar a nossa filha, vai pedir pra ele orar, e se eu tivesse chegado lá e o pastor não apresentasse, a vergonha que eu ia passar. Talvez ele até apresentasse ao ver meu marido junto comigo, mas não é esse o caso, não é essa a questão, as coisas não são assim dessa maneira, entendeu? E outra também, outra situação que eu presenciei foi que, uma vez, nós estávamos no hall da entrada da igreja, eu tava com uma senhora conversando, uma membro da igreja, e ela tava lá tomando um café, né, daqueles cafezinhos que os obreiros vendem, com bolo, isso antes de começar a reunião. E essa senhora tentou puxar assunto com um obreiro, e a obreira serviu o café pra gente, e serviu mais alguma coisa lá que essa senhora queria comer, aí essa senhora perguntou uma coisa da obreira, ela respondeu, aí perguntou outra coisa, ela já disse assim, a obreira já disse assim, ah, eu não sei, eu não quero sair do espírito. A obreira foi assim um pouco ríspida, por quê? É assim, a senhora simplesmente tava conversando, a obreira quis dizer que se continuasse uma conversa ali, ia acabar se concentrando, ia acabar saindo do espírito, né, mas então o que ela tava ali fazendo? Vendendo café e vendendo bolo pras pessoas. Quer dizer que vender o café e o bolo, ela podia vender, assim ela não saia do espírito. Agora, falar com a senhora, ela não podia, né, e assim, será que as coisas têm que ser feitas como eles querem, da maneira que eles querem, quer dizer que se chegar uma pessoa desesperada ali naquela hora, o pastor não vai atender como ele fez de não ter apresentado a minha filha, e a obreira também não vai poder falar porque ela não pode sair do espírito? Eu acredito, mesmo assim, que tem muito obreira e obreira ingênua ali dentro, eu acredito, eu tenho certeza absoluta, como tem membros também ingênuos, ingênuas que vivem baseados nessas justificativas que eu falei anteriormente, que vivem baseados nessas frases feitas que aprendem durante uma vida, durante anos, e não conseguem ter outra visão, ter outra forma de conduzir a sua vida, que estão presas ali. Eu, por exemplo, eu só consegui, eu só comecei a me distanciar da igreja quando eu cheguei na minha adolescência, já para a minha fase adulta, que a minha família passava muita dificuldade em casa e a gente precisava trabalhar, precisava arrumar um emprego, foi quando eu comecei a me distanciar da igreja, porque foi como um alerta, eu olhava e vi que eu não tinha dinheiro para ajudar nas coisas da igreja, eu ficava triste. O pastor queria que eu participasse da Fugira Santa, eu já estava cansada daquilo porque eu não tinha um emprego. Então foi aí que eu comecei a querer buscar uma estrutura financeira, eu mal estudava, eu era uma pessoa estranha na escola. Na época que eu estava na adolescência, eu já era obreira, então eu tinha comportamentos de me distanciar das pessoas, de não sentar na roda dos escarnecedores, não criticava as pessoas, mas também não queria me relacionar com as pessoas, me mantinha distante, assim como também me afastei de muitos familiares. E é muito triste isso, porque a gente precisa falar com todos, a gente precisa andar como Jesus andou, amar como Jesus amou. E uma coisa que foi muito definitiva para mim, deixar essa instituição, foi que uma vez o Espírito Santo falou a mesma coisa para mim que ele falou para uma senhora que deu depoimento dela recentemente. Ele falou o seguinte, porque na época eu estava querendo, nessa época eu estava tentando voltar para a igreja, eu estava tentando convencer o meu marido aí comigo. E ele nunca confiou nessas igrejas, para ele sempre foi uma seita. E então eu até cheguei a insistir de uma certa forma para ele ir. Mas o Espírito Santo falou comigo e ele disse assim, por que você está insistindo tanto? Jesus não insistia com ninguém. Jesus dizia assim, quem quiser siga-me. Você quer ser curado, como a senhora falou outro dia aí, você quer ser curado? É a sua fé, a sua fé que te cura, a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Não é ninguém, ninguém, ninguém. Jesus, ele andava, ele pregava, mas ele não andava implorando para ninguém seguir ele, como a gente implora durante a evangelização, como a gente implora para alguém que não é da igreja da nossa família ir para a igreja, entendeu? Então foi esse estalo que me deu na minha cabeça e diz assim, não, eu não tenho que implorar para ninguém e eu tenho que me estruturar, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que mostrar Deus na minha vida e depois se a pessoa quiser ela vai, ela vai naturalmente. Deus vai separar, Deus vai cuidar. Então assim, a gente quando está lá dentro tem essa mania de dizer que os nossos parentes estão demoniados, que os nossos familiares não acreditam em Deus e a gente fica naquela coisa e a gente nem pensa a respeito da salvação verdadeiramente, a gente pensa só nos números, só no pastor, o que é que a gente leve, o que é que a gente preenche as cadeiras das poltronas das igrejas. A gente não pensa em ler uma bíblia, a gente não pensa em ter o conhecimento verdadeiramente da palavra, a gente só pensa nos números, naquela obrigação, que se não levar as pessoas, o pastor vai colocar no banco, o pastor vai falar na frente de todo mundo, o pastor vai fazer um monte de coisa e promete um monte de coisa, sabe? Gente, olhe para Deus, olhe para Deus, não olhe para a igreja, não olhe para o homem, não olhe, sigam como Jesus seguiu, façam o que Jesus fez. Jesus não obrigava ninguém, Jesus não implorava ninguém, Jesus não estava no pé de ninguém, Jesus não pedia o número do telefone. Olha, outro dia eu recebi uma mensagem aqui de uma bíblia dizendo assim, você é meu convidado para ver a minha consagração, vai ter consagração de obreiro, você é o meu convidado. É uma forma, é uma estratégia de levar pessoas, quer dizer, o obreiro já foi consagrado uma vez, e eles fazem várias consagrações durante o tempo, ah, que é para tentar levar as pessoas, quer dizer assim, ah, você vai ser minha testemunha, eu quero que você seja testemunha, minha testemunha da minha consagração, que é para dizer assim, ah não, a pessoa vai ter aquela responsabilidade de ir, gente, ninguém pode obrigar ninguém. E assim, eu sei que o meu áudio está muito longo, Davi, eu quero te pedir perdão por ter mandado um áudio primeiro e depois desse outro, eu acredito que você vai editar. E o que eu quero dizer é assim, continue com o trabalho que você está fazendo. O Palhaço Cristão também me ajudou muito a entender muitas coisas. Eu me via em muitas palavras que ele disse. O Pastor Carlos Magno, nos depoimentos dele, foi, foi, só fez concretizar tudo aquilo que eu já, que eu já imaginava, que eu já pensava, que eu já questionava. O Alan Silva, eu criticava ele lá no comecinho, porque já faz muitos anos que eu já ouvi os primeiros vídeos dele, eu achava que ele realmente era caído, porque quando muitos saem da igreja, às vezes também sai com histórico de rebeldia, ou sei lá, de pecado, que eles tentam colocar, associar a pessoa a pecado, para que a gente tenha uma visão ruim dessas pessoas que saíram. Mas assim, eu quero dizer que vocês são corajosos e que eu gostaria, eu não tenho a coragem que vocês tenham, para mim está sendo muito difícil dar esse depoimento, mas eu consegui. E eu acho que eu teria muita coisa a falar, mas é que eu, às vezes, eu nem consigo lembrar de tudo. Mas é isso, gente. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês e olhe para Jesus. Esse é o meu primeiro depoimento. Eu nunca dei depoimento em lugar nenhum, para ninguém. É o meu primeiro depoimento da viveira. E é assim, a mensagem que eu deixo para as pessoas, olhe para Jesus, siga Jesus e copie o que Jesus fez. Tchau.